Tá no nosso limite de horário, só queria lembrar aqui os nossos leitores dos textos mais lidos de 2015 A Sony notificou sites e perfis do Mercado Livre por comercializarem ilegalmente jogos digitais E teve uma outra notícia muito lida, que usuários denunciaram 27 lojas de comércio digital ilegal De games que são parceiras de youtubers Essa matéria, teve youtuber me mandando e-mail pedindo pra tirar essa matéria do ar E tem youtuber atuante do mercado, que agora não usa mais essa prática ilegal Que torce o nariz pra gente até hoje Sinto muito, né? Então sinto muito, estávamos apenas fazendo nosso trabalho A Monique tem o restante do review dela pra rodar Você acha melhor depois, Gabriel? Então vamos rodar só mais cinco minutos E aí um rabichinho fica pro outro programa Vamos lá Bom, eu estou de volta aqui pra continuar falando de Resident Evil 2 Remake E eu sei que você ficou aí curioso em relação ao tal do Clara Lyon B Que eu estava falando, né? É, pois é, eu sei Eu sei que você ficou curioso Eu já fiz de propósito Fiz de propósito pra te segurar nesse programa, entendeu? Bom Não, mas é verdade, gente A gente tem que ajudar, né? De qualquer forma O grande problema é que, assim Algumas coisas mudaram E a discussão do que é canônico, Clara Lyon B Vai continuar pra sempre Porque essa discussão sempre durou muito tempo Durou mais de 20 anos E agora ela, eu acho que ela vai durar um pouco mais Em relação a teorias que vão criar Pra cobrir coisas que foram mostradas nesse jogo, né? Principalmente uma certa coisa que foi mostrada Que eu não posso falar A duração do jogo eu acho que tá bem legal A minha primeira vez que eu terminei Eu terminei com mais de oito horas Quase nove horas de jogo Mas, assim, eu explorei muito Eu li todos os arquivos Eu verifiquei bastante, assim Detalhezinhos de cenário Muitos assets que se repetem Meio que virou uma caça divertida Aos assets Inclusive assets do Resident Evil 7 Que se repetem bastante nesse jogo Não que isso seja um problema Pelo contrário Que nem eu falei Eu acho que é até divertido Você ficar caçando Então, isso é legal Tem uns easter eggsinhos Bem legais também Então, isso sempre é bom Esse tipo de coisa sempre é muito bem-vindo A dificuldade do jogo Eu joguei nas dificuldades padrão Por enquanto, na normal, né? Mas o jogo tem três dificuldades Que é uma facilitada com mira assistida Você tem a versão padrão mesmo Que é a que eu joguei E na versão intenso Que seria o hard Você pode usar Você tem que usar As fitas de tinta Que são os ink e ribbons Que nem nos jogos clássicos Pra você salvar o jogo Não tem checkpoint E os inimigos estão mais difíceis Eu ainda não me aventurei Porque eu ainda preciso conhecer um pouco mais Eu confesso que assim Eu joguei, né? Primeiro com o Leon Depois eu joguei com a Claire E como eu falei que tem cenário A e B Que eles chamam de Primeiro e segundo cenário Primeiro e segunda jornada Eu joguei a segunda jornada com o Leon também Que é quando você vê o final completo Digamos assim É igualzinho no jogo original, né? Você só vê o final completo Quando você termina o segundo cenário A segunda jornada, né? A segunda história Então, é... Eu joguei o Leon O Leon A, digamos assim A primeira história Joguei a primeira história da Claire E a segunda história do Leon E... Assim As coisas mudam Tipo, os... É... Os puzzles mudam, tá? Do A pro B Eles mudam Algumas coisinhas mudam Mas em essência O jogo em si É a mesma coisa Só é uma versão estendida disso E o começo É um pouco diferente Itens fora de lugar Enigmas diferentes Algumas coisinhas que acontecem Diferentes mesmo Mas é muito pouca coisa E a dificuldade eu achei legal Assim, padrão Que nem eu falei Eu terminei a primeira vez Em nove horas E a segunda Eu já terminei em cinco, né? Menos de cinco horas, né? E eu ainda tô decorando as coisas, né? Eu ainda tô... Eu ainda tô me aventurando Em decorar as coisas Decorar a ordem Principalmente Do que você segue Muitas salas Às vezes você não precisa Ficar passando toda hora Naquelas salas, né? Por exemplo, eu já... Quando eu joguei O segundo cenário do Leon Por exemplo Eu já ignorei várias salas, entendeu? Então eu deixei item pra trás Nem fui atrás de certas coisas Não fiz cem por cento, né? Files eu também tô pegando tudo ainda, né? Alguns eu deixei passar Por um motivo chamado Mister X Que é o inimigo que fica te perseguindo Dentro da delegacia No jogo original Ele só aparecia no cenário B E ele só aparecia Em alguns momentos chave E no Resident Evil 2 Remake não Ele fica constantemente Atrás de você Então eu acho que Às vezes isso pode ser um pouco Ruim pra exploração É um desafio a mais Mas eu acho que Talvez eles tenham pecado muito Porque algumas vezes Ficou um pouco artificial Isso Porque às vezes ele tá numa ponta Você deu um perdido nele Você tá lá na outra ponta agora Tipo em pouco tempo E ele chega muito rápido Pelo outro lado Assim, sabe? Então eu achei que ficou Um pouco artificial isso Mas é um desafio a mais, né? E vamos ver no modo intenso Como é que se comporta A inteligência artificial nele, né? Porque olha Não vai ser fácil Porque se no normal já tá assim Eu imagino no intenso Com certeza eu vou sofrer bastante Mas eu acho que Vai acabar sendo divertido Pois é A Munique fez uma grande análise aí Sobre Resident Evil 2 Remake Mas a gente está No finalzinho do programa Então Por instrução aí Do nosso produtor Gabriel Pazotto Nós vamos fazer um conteúdo extra Que você só vai ver No canal da Rádio Geek No YouTube E aí você vai poder conferir Esse material exclusivo Enquanto a gente revive Histórias do passado Estamos falando do futuro também Esse programa é um É uma viagem no tempo É uma abrangência temporal Impressionante, né? Mas eu quero que o Carl fale Sobre o último escândalo Que nós arrumamos Que esse repercutiu nacionalmente Isso foi muito bom Foi muito engraçado Que em março de 2017 A gente fez uma notícia Falando sobre O Ultraminer Adventure Um game nacional que Pedro, fala do Ultraminer Um mineirinho É um mineirinho É um fracasso O jogo, assim O jogo é ruim Ele é meme O jogo é meme internacional Ele é tão ruim Que ele é um meme internacional Enfim E aconteceu De o game ser massacrado Na Steam E aí o desenvolvedor Falou que isso era culpa Da ex-mulher dele Pois é É o que eu fiz O trabalho de jornalista Que eu liguei Pro cara e falei assim Bicho, por que tem tanta coisa ruim No seu game, né? Não, minha mulher Ele entrou na minha conta Depois ele xingou Os clientes da Steam Ele deu a desculpa Do jacaré Comeu Minha lição de caça A gente achando Que o ápice Era a mulher Vê o celular Não A mulher entra E derra no jogo do cara A minha mulher Fez review Do negativo Do meu jogo Então com essa notícia Maravilhosa Desbravada Pelo Drops de Jogos Nós encerramos Essa cobertura Cal É um privilégio Trabalhar com você É um privilégio Estar aqui hoje Pedro, eu adoro Trabalhar contigo Obrigado, meu querido Vai ter um segundo programa Sobre isso Quando a gente completar Quatro anos de site Em março Não percam Fiquem aí Até semana que vem Eu não quero saber Baby Eu não quero saber Música 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 Amém.